Oi, pessoal! Eu sou a Ilana, sou professora de música do Colégio de Aplicação da UERJ e coordenadora e diretora musical do grupo A Banda. Nesse tempo de pandemia, eu tenho procurado fazer as coisas que me trazem paz e me deixam feliz, principalmente estudar piano. Eu tenho estudado muito piano, normalmente eu não consigo fazer por causa do tempo que a minha carreira acadêmica me exige, mas isso me traz muita felicidade. E você? O que você está fazendo nesses tempos que te tragam paz e felicidade?